Se fosse cavalo, aí seria Toral Ma... Ó, e não essa. Bora, gente, mais um episódio. Capítulo 2 da parte 2. Nossa, onde ele... Ele não vai chegar bem no orfanato, né, nadando. Não é possível. Ó o Shiba, mano. Já, Mame. Não se não me perguntar o que eu falo, é que eu não vou falar. Peraí, Mame, como foi? Sempre que eu falo, Mame! Mano, o cara não foi boiando até bem na frente do orfanato, não é possível. É isso mesmo. Que coincidência, não? É que o Knau não é tão pequeno assim, não, né? É coincidência da vida, né, gente? Por que não? Por favor, acorde! Moço! Ô, Moço! Moço! Ele está abrindo os olhos. Tô feliz que você esteja bem. Onde é que eu tô? Esse é o orfanato Glória da Manhã. Temos várias crianças, mas essa é a primeira vez que pegamos um adulto. Entendi. Acho que ninguém vai querer adotar isso aí, não. Orfanato? Que bom que você está bem, moço. Tive preocupado que você estava morto quando te encontrei na praia. Praia? Que praia? Ó, opa, praia. Ah, o Mar deve ter me trazido até aqui. Bem na porta da... Enfim. Você tem certeza que está bem, moço? Um, moço! Acho que sim. Meu tio Casas deve voltar em qualquer minuto agora. Ele pensou que você poderia ter naufragado. Então ele estava verificando com a polícia. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Ah! Não, mas aí... Pera lá, né, gente? Ô, querido. O querido não viu um puta tatuagem gigante nas costas dele? Quem será que faz esse tipo de tatuagem, né? Não sei, mano. Será que é alguém que trabalha no McDonald's? Acho que não. É tudo bem, né? Mano, olha o cachorrinho ali atrás, que coisa fofa. Porra, mano. O querido está ligado, né? Que o cara... Com as costas fechar com um tigre gigante. É, mano. Vendedor de seguros. Mano, que porra é essa, velho? Não, não. Meu Deus, você pode... Não, isso não está acontecendo, né? Ele está lembrando da filha dele, só pode. Está estranho isso. Gente, que porra foi essa, né? Dizem que ele lembrou da filha dele, alguma coisa assim. Pode, meu senhor... Como você fez, Haruka? Ah, meu irmão! Nem me帰ou. Ah, você está bem? Sim. Eu estou bem. Sim. Como você está bem. Fico feliz em ver que você está acordado. Como você está se sentindo? Aí, finalmente que ele apareceu, né? No jogo dele... Ó, venho bastante. Desculpe por todos os problemas. Não esquenta. As crianças vão ficar fora por alguns dias em uma viagem de campo. Então, eu tenho muito tempo em minhas mãos. Acho que a sorte nem sempre está contra mim. Agora, eu preciso perguntar. O que aconteceu com você? Você se lembra de estar desmaiado na praia essa manhã? A hora que eu te encontro enquanto você estava passeando com o nosso cachorro. A garota que está cuidando de você. Ah, então esse é o nome dela. Sim. Acho que isso significa que você ainda tem sua memória. Então, me diga. Como você acabou parando na praia? Existe algum motivo para você não querer me contar? Não, não é isso. É só que... Você pode pelo menos me dizer seu nome? Você não pode mesmo fazer isso? Não. Eu devo isso a você por toda ajuda. Mas as pessoas não costumam se apresentar antes de pedirem... Ah, um cara para fazer o mesmo? Você tem um ponto. Ó, desculpe. Não estou tentando irritar ninguém. Mas tudo bem. Meu nome é Kiryu. Kazuma Kiryu. Ah, deve conhecer, né? Deve conhecer a legenda, né? Espere. Você é o cara que o Hamazaki estava falando. Algo de errado? Ah, não é nada. Tudo bem. Eu disse... Eu disse meu nome. Agora é sua vez. É Suzuki. Isso mesmo. Suzuki. Roubou o nome da Nath. O cara mentiu, Tonigam. É nome comum. Embora não por aqui. Suponho que você é do continente. Foda, né? Será que eu acho que... Eu não sei se ainda é, mas... Até pouco tempo atrás, isso aqui era o nome mais comum do Japão, né? Tipo Silva. Vou levar isso como um sim. Enfim. O que você vai fazer agora? Você não tinha uma carteira ou qualquer coisa com você quando o Mike trouxe. Você não poderia ir ao médico ou fazer um B.O. com a polícia sem a sua identidade. Opa! E aí, DualShock? Ó. É, o primo da Nath. Isso aí. Tudo bandido, né? Essa Nath só tem um bandido. Por isso que ela passa a D na cara dos outros aí, gente. É, vem aí. Família aí, só tranqueira. Posso te ajudar a entrar em contato com a sua família se você precisar de uma mão. Ai, eu vou ligar para a Nath. Ai, ai. Não estava no Japão em 2010, né, Nath? Uzuki-san. Eu não posso te ajudar se você não me disser o que você precisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Seu nome é mesmo Kirill? Sou eu. Bom. Bom. A vida é... Não é misterial. Quem diria que eu acabaria sendo levado direto para a sua maldita porta? Né? Quem diria, né, Nath? Ai, é... Assim, querido-san. Você tem que me ajudar, cara. Sua. O tigre e o dragão. Ó. Então, deixa eu ver se eu entendi. Alguém no barco em que você estava trabalhando falou o meu nome. E disse para você me procurar se precisar de ajudar alguém no barco. Entendi. Então, seu navio afundou e o resto da tripulação se afogou enquanto você, por pouco, conseguiu nadar até a praia. Uhum. Confia. Interessante. Eu não vejo nenhum destroço de barco aqui, né? Ó. Ô, seu querido-san. Eu sei que é estranho, mas você tem que me ajudar. Preciso voltar para Kamurucho. Não importa o que aconteça. Não estou pedindo... Sem paus nem nada. Pau o bastante para eu chegar até Tóquio. Uhum. E não se preocupe. Eu vou te pagar de volta. Assim que eu cuidar dos negócios e juntar algum dinheiro. Eu junto. Por favor. Me empresta dinheiro. Seu zuxão. O que foi? Quanto tempo você ficou? Hã? Quantos anos você passou na prisão? Ih! Ó. O cara é presidiário, reconhece, né? O que você está falando? Kuto. Eu sei que você não estava em um barco. Fui à cidade quando você estava dormindo e peguei... Hã... Perguntei à guarda costeira se houve algum acidente ontem à noite. Acontece que a noite passada foi uma das mais calmas que eles tiveram em Mises. Em uma nuvem à vista. E definitivamente não é um clima de naufrágio. Além disso, quando... Quanto você... Acha que custa ir de Okinawa para Tóquio hoje em dia? Não sei. Não pode custar mais do que 30 mil? Isso não te dará nada além da passagem de avião e o transporte para o aeroporto. Ou para quando você chegar em Tóquio. Depende. Tem umas promoção top para Nagoya. Ou Nagoya não. Para Okinawa às vezes. Tem que ver se tem a promoção lá. Você sabe quanto custaria uma corrida de táxi? Bem... Você não precisa fingir. Eu sei que você não sabe. Você esteve preso por anos, não esteve? Como você descobriu isso? Não foi difícil chegar à conclusão. Digo... Olha para você. Todo tipo... Você pensou que tinha algo errado? Aí juntou as pedras e tudo. O cara é... O cara é esperto. Por causa da Haruko. Haruko? Você quer dizer o que aconteceu à tarde? Sim. Você viu aquilo, né? Eles eram olhos de alguém que não vê uma mulher muito. Ai meu Deus, é. O cara... Puta aqui, cara. Que cena, hein? De alguém que não fez parte da sociedade. Ah, cara. Né? Sei como é. O desespero no qual você se afunda atrás das grades. O quão difícil pode ser dar a volta por cima depois disso. Eu mesmo estive assim por um bom tempo. Ah, é? Passei uma década sozinho em uma cela escura. Honestamente, tenho só de que não tenha sido por mais tempo. Olha, por ter levado só 10 anos. Eu ia ter sido acusado de assassinar. Acredito que sua sentença foi mais longa. Ou devo dizer, é mais longa. Bem... Eu não vou te dizer o que fazer. Mas aqui vai o conselho. Você deveria se entregar à polícia antes que eles te peguem. Mas eles podem pegar leve com você se você for paciente. Antes que a mídia saiba da sua história. Mano, o cara já tá condenado, tá? O cara já tá condenado à morte, tá ligado? Ele não tem nada a perder, tá? Então, o que você acha? Se é isso que você quer, eu ficaria... Feliz em dar uma mão. Tá rindo o que? Ó. Você não entende. Não há voto pra mim. Eles me executariam na hora. Então você está no corredor da morte. Você chama de 10 anos de dificuldade? Fale comigo quando tiver cumprido 25. Agora virou a disputa de quem passou mais tempo na cadeia, né? Tudo que importa pra mim agora é voltar pra Kamurocho e farei o que for preciso pra garantir que isso aconteça. Não se trata de começar de novo. Nunca foi isso. Tudo que espero fazer é encontrar a verdade. Isso. E fazer esses desgraçados provarem a dor com o qual eu tenho lidado nesses 25 anos. Eu não entendi. Tenho que vingar meu chefe, mesmo que isso me mate. Ganso é? Sem vingancinho. Sou muito grato por tudo que você fez por mim. Você e a mocinha. Mas não posso ficar por aqui. Você já sabe muito sobre mim agora. Então, por favor. Apenas me dê o dinheiro antes que isso fique feio. E ela? O cara não conhece a legenda, né, gente? Eu te imploro, Kriu. Tá no muco. O que você? Você não sabe qual é a questão que entrou em casa. Mas... Não posso fazer o que eu tenho. Eu tenho que ir até agora. Eu tenho que ir até agora. Mas eu tenho que ir até agora. Eu vou deixar você aqui. Eita porra, não é? Qualquer ruim não resolve na porrada, né, gente? A resposta é... não, não. Não, não. Desculpe, não. Eu quero ver tudo com o meu coração. Eu não sei se você não pode acreditar. Entendi. Você é o mesmo homem que eu e o meu irmão. Você é o mesmo irmão. É o mesmo homem que eu e o meu irmão. Eu tenho certeza. Se tu é o mesmo, não tem preocupação de te matar. Ah, se aqui também, tu é onde é? Vou te ver. Mas o Saijima está só o pó também, né? Porra, Kiryu, aí é foda, né? Não tem como lutar com nenhum zinco. sobe o pau quebrante. Porra, mano. Vou ter que enfrentar o Kiriok também. Não, né? Ah, mano. Ah, velho. Não, porra. Nossa, já vou pegar a corinha ali. Não tem como fugir, não. Porra, sacanagem, velho. Nossa. Olha lá, provocando. Não, pô. Sempre perto do X, não sei porquê. Vamos tomar um combate aqui. Sério? Caralho, o cara só pegando hit, mano. Caralho, não dá pra agarrar ele pra atirar. Ixi, nossa. Enferrou na areia, né? Periu o pau de fogo, velho. Caralho, esse cara é perfeito aí. Porra. Toma. Toma. Muito fodido. Vira pra ele, mano. Não fica de costas, não, velho. Meu amor de Deus, você quer ficar de costas? Queriu, velho. Ai, meu Deus, já vi que vai ser, vai ser longe isso aqui. Ai, mano, fora quando o cara desvia, aí você fica vulnerável de costas, né, velho? Ai, que merda, velho. Meu Deus. Lá, vamos nós, gente. Pera aí. Eita, porra. Olha o CG aí. Mandou logo um alerta. Achei que a polícia tinha vindo pegar o... O... Saiu de uma, porra. Valeu, velho. Tamo junto. Cara, não acertou um golpe nele, mano. Pega, né? Pega, né? Não vai dar muito certo, né, gente? Defende, boda. Defende, mano. Porra. Tomar soco nas costas é tão tosco, né? Tá batendo na sua coluna, entendeu? Bate assim, mano. Ah, vai. Provoca, vai. Ó, nossa, bater no Kirill, porra. Foda, né, mano? Nem vou pegar o Call of Mator Hit. Nossa, não precisava ter usado agora. Deve ter tomado mais porrada. Tece bastante, né? Eu queria o mais fácil que o Saito, mano. O que é que o Saito é muito mais fácil do que o policial filha da puta, e ainda está todo fudido, né? A gente está dançando, mano. O que é que você está fazendo? Você também está muito bem. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Não. 放am a Deus, os dois juntos! E estão indo! Haruka? A doença no coração é igual à do Goku! Meu pai, beleza? A pirâmina de perto dele. Eu quero que você pedirei a cabeça do Saito! Saito que você... É? Putz! O corpo... ... morto! O senhor... Esse cara... Foi o Light que colocou o nome dele, né? O Wright? Kira? Entendi. Ah, como ele tá? Zoado. Isso não é bom. Parece que ele tá tendo pesadelos. Certo, o doutor disse que ele está exausto, provavelmente desnutrido também. Mas ele tava no mar, pô, cheio de água. Ó, você tá preocupado com ele, né? Não consigo perceber. Tem isso... Ainda tá pensando sobre o que ele disse na praia? O que tem isso? O Ramazaki, que ele mencionou, é o mesmo cara que te esfaqueou no ano passado? Pô, mas um dia que pode chamar o Ramazaki? Nunca vou esquecer esse nome. Eu não posso confiar em quem disse que é amigo dele. A gente minha, eu sei como você se sente. Ele é amigo do Ramazaki? Eu odeio a ele? Eu não sei de qual. mesmo que ele conheça o Ramazaki, isso não significa que ele automaticamente seja uma pessoa ruim. Eu posso passar também 25 anos na prisão também não... né? Imagina, pô. Matou só 18. Mas talvez mais alguns guarda, né? Não é nada não. Ah, o Ramazaki estava um pouco desorientado da última vez que nos encontramos, mas... Muita coisa pode mudar em um ano. Só nesse jogo mesmo, né? O cara já, pô... Já faz parte da Yakuza e já, pô... né? Quando ele perdeu a luta contra o clã Tojo, ele perdeu a única coisa que significava algo pra ele. Provavelmente, eu era o único que poderia atirar a raiva dele. Talvez, se o Ramazaki viesse pedir ajuda pra mim agora, eu daria a ele no piscar de ódio. Tanto que ele tenha aprendido a ter alguma fé em seu semelhante, é claro. Então, o que você diz, Haruka? Você realmente acha que ele é um cara ruim só porque conhece o Ramazaki? Ah, tipo... é tudo o que a gente acabou de falar, né? Eu não sei o que eu acho. Ele é um Yakuza, sem dúvida. A tatuagem dele prova isso. Já tem uma dessas também. E ele e eu não somos diferentes nisso. Sim, mas... Você viu vários homens como a gente no passar dos anos. Alguns bons, outros... Mano... Ah, como assim? Eu queria ele... Será que ele acha que ele é bom, mano? Porque, tipo, lógico, a gente gosta dele. Protagonista, da hora, ele tem a honra dele. Mas, mano, o cara ia acusar, velho. Como assim, tá? O cara já bateu em muita gente e fala que não mata, mas matou assim. A gente sabe. Porra, como... Tá ligado? O cara ajuda os bandidos, porra. Tá ligado? Onde você acha que ele cai nesse espectro? Mano, de acusar bonzinho, gente. Meu Deus. Se eu tivesse que escolher, eu não acho que ele é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa péssima. Ó. Mas não posso dizer? Com certeza. Essa é apenas a impressão que eu tenho. Tudo bem, então. Bom saber. Hum? Você vai a algum lugar? Tem algumas compras pra fazer. Agora? Sim. Ele vai precisar de uma boa refeição quando acordar. O doutor diz que ele não tem comido muito bem, afinal. Mas todas as lojas não estão fechadas agora? Não se preocupe. Tenho certeza que ainda tem algum lugar aberto na cidade. Talvez, mas... O que foi? Você está preocupada de ficar sozinho com ele? Leva ela, porra. Não, não é isso aqui. Não se preocupe. Ele não vai te machucar. Ele não é o tipo de cara que faz isso. Tem que precisar, mano. O cara tá, porra. Tá ligado? Bom, eu vou indo. Não vou demorar. Ah... É verdade, Haruka. Hum? O que é que está no quarto do homem? É um carro do homem. Hã? Hã? Será que o bagulho está no peito do homem? Se você se despertou, me enviá-lo. Hum... Entendi. Então... Frio, 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 Frio. Ah, coitada, né? Ainda acordada aí, velho. Quer dizer, mais ou menos, né? Ih, acordou. Corre, Haruka! Ah, desculpe. Eu dormi. Eu dormi. Eu dormi sempre aqui. Sim. Você está bem, Suzuki? Hum? Suzuki? O cara nem meia da mentira. Meu Deus. Ah... Kiryu Han? Ah, meu irmão? Meu irmão foi para comprar. Eu fui para comprar. Eu queria comer algo com o Suzuki. Eu queria comer alguma coisa para o Suzuki. Ah... É verdade. Ah, é verdade. Entendi. Ah, é verdade. Boa noite. Sim, é isso. É o que é o Suzuki, não é? Ele disse que o meu irmão apareceu e me envolveu. Olha o seu celular, a roupa que ele usou no set lá. É o que é o Suzuki, então me envolveu. É, pior que estava escrito Suzuki lá, né? No nome, acho que eu queria o que deu pra ele, pô. Ah, a mala é dele. Nem chegou com ele, queria o que deu. Nossa, você acreditou mesmo que o nome dele é Suzuki? Até escreveu na carta. Ai, tá de ver. Ai, cara. Entendi. Achando estranho? Pô, que mala é dele. Suzuki? O嬢. Não, não. O Haruka. É verdade. Muito obrigado, né? O quê? O 00m. O 00m. O 00m. O 00m. O 00m. Mas... Suzuqui está mal, então... Eu preciso ir mais rápido... Vá lá, Aruka... Suzuqui... Suzuqui... Eu sou de Sae島... Sae島... O que é que você conhece? O Like a Dragon não tinha um careca com essa roupa? Então, é ele. É outra roupa. Ah, lembro que era alguma coisa verde. Ah, não. Tinha aqueles bagulhinhos... Espelhinho, né? Aquele espelhinho lá. Tadaima. O Júlio,鈴木. Ah, não. Saijima-san, eu me enganei. Souka. Souka, é bom? O que é isso? Ainda não me enganei, mas... Bem, está bem. Está bem. Está bem. Ah, o Júlio, o que é isso? Sim. Eu acho que não estava naquele momento. Ah... Eu não sei o que é isso, porque eu não sei o que eu acho. É, tá aí, episódio bem, bem legal, velho, bem legal. Isso aí, cara, o tigre e o dragão, então, velho, foi curtinho, foi curtinho, né? É, aqui a gente continua, daqui a gente continua com o Saejima. Então bora continuar daqui mesmo, gente, nem vou separar pro capítulo. Capítulo 3, o vácuo de 25 anos, aí, você reclamando aí de 25 minutos da cremosa? Quer ver se eu vou encontrar o Madima, velho, pra ver o que aconteceu lá, né? Desde março de 2010, aqui estou, ó, isso é realmente Camorucho, é verdade, o cara ficou 25 anos fora, velho, meu Deus, é muito tempo. É a minha idade, mano. Saiu da minha frente, velhote. Cara, olha o cara gigante, com roupa militar. Meu Deus do céu, velho, o que aconteceu com esse lugar? Calma, o tio só piorou nos últimos 25 anos. Bom, hora de encontrar o chefe. Acho que vou começar com o velho QG da família Sassai. Sassai daí, mano. Ó, lá na frente do Pai, tu é. Vambora, gente. Cara, deve ser muito doido, né? Acho que eu vou ficar assim, cara, quando eu voltar pro Brasil, velho. Apesar de ter visto, né, pelo Google lá, como tá, assim, mais ou menos, né? Mesmo assim vai ser um choque, é como se eu estivesse na cadeia, velho. Tá ligado? Deu muitos anos, mais de 10 anos, né? Direto, sem ter voltado. Foda, mano. Ó, caralho. Ah, calma, ainda tá me desnorteado, ainda, né? Ah, cara, é? Ura, 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 ura. Ura, 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 ura. Puxa, o cara tá caindo sozinho aqui, né? Esse ultima é muito bom, mano. Ai, ai. Ah, essa jaqueta do Saídinho no set chama nananã. 1500 dólares. Ah, dá pra comprar de verdade? Ó, no Japão tem mais de 10 anos, velho. Aniqui, estou desiluminated. Não, não importa o que esses caras façam. Isso é me mesmo a bosta. Achei! Pior que a versão de PC do Yakuza 4 é remover o patinco? Sério? É, por quê? A encrenca ali, ó. Não? Gente, tô no karaokê, mano. Ele gostava muito de ser de karaokê, velho. O quê? Fake news. Não tem karaokê com ele, velho. Ah, sabia que era o karaokê. Caralho, mano. Porra, podia jurar que ele gostava de karaokê, gente. Acho que ele não gosta muito, né? Ataque. Ataque. Mais lembranças desse nome. Fazer alguma coisa, trouxa. O que tinha lá que falar? Depois do ataque cargado, apertar isso, mas não aconteceu, né? Tem que fazer o quê? Pra dar mais alguma coisa aqui. Nossa senhora, velho. Isso é droga demais, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau. E aí, gente, velho. Não sei lá. Tá, velho. Tá, velho. Eu já vi aqui, velho. tem umas coisas que não dá para entender velho olá olá aí gente não é louca é louca Que Dragon Ball que agora não tem versão na China e no Japão mesmo? Que idiota! Poco é mais console mesmo aqui, cara não faz sentido. Nem os japoneses sabem direito. Mesmo você sai acostumado a ter um escritório por essas partes, sabe de algo? Bem, eu lembro de uns yakuza que andavam por essas áreas, mas foi há uns 20, 30 anos atrás. Teve algum jogo que não saiu com o PC que tinha dado uma explicação lá, mas nem lembro. O foco é para console mesmo. O Jasmine Mesa não saiu a versão de PC, não saiu por causa de uma coisa muito idiota, né? Que vocês estão ligados aí, né? Da questão da agência, do ator principal lá, falar que no PC vai sair os mods lá, vão fazer um monte de coisa nada a ver com a imagem do ator. Isso impediu por muito tempo, né? O jogo sair no PC. Cara, é tanta coisa... Nossa! Poco, mas não faço a menor ideia, mas talvez o Tokusan saiba. Quem é o Toko? E onde posso achá-lo? Outro sem teto como eu. Ele tem perambulado pela cidade por décadas. Faço seus dias lá no shopping subterrâneo. Que diabos é isso? São um monte de lojas montadas debaixo da rua Showa, construída faz um tempinho. É um shopping sempre chique e grande, debaixo das ruas. Daí vem o nome. Ok. Beleza, então. Acho que vou ver o seu... Se o teu parceiro Toko ainda anda por aí. Ó, por esse shopping, né? Eu deveria... Eu tenho quase certeza que ele vai conseguir te contar o que você quer. Ok, vambora então. Dessegro, então. Dessegro, então. Eu não tenho mais para a minha ajuda. Por quê? Ai, você sabe. A gente tem dinheiro? 16 mil. Que parlo. Nossa! É o que sobrou, né? Acho que do dinheiro do Kiryong lá. Ih! O Kiryong é muito top. Nós precisamos de dinheiro lá, né? Para o orfanato, mano. Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. valeu espera aí um pouquinho quanto me abasteça falou a paulo boa noite é bom descanso ele já das mães bem vindo de volta meu velho amigo sendo a bebida clube clube essa da boa esquenta o corpo ao me abastecer também mora a gente todo mundo o cara para então melhorar a memória dele precisa de pinga bom saber culpa tem que dizer isso pra você mas eles foram há muito tempo na verdade o chefe cadê o sazai san não sei dizer o que aconteceu com o patriarca deles não deixe de se afetar afinal os acusados não anunciam as suas idas e vindas ele pode muito bem estar por aí para não ter sido muita ajuda espera já sei porque não ir de volta para onde tudo começou e sempre ajuda achar as coisas para começar pelo meu velho apartamento não é como se eu tivesse pistas melhores o cara tá totalmente perdido é por isso que o ted lembra de tanta besteira para falar pesado eu gostei vamos embora então é que tá lá apartamento dele ainda o cara ia fazer ali o cara não quer jogar logo é um bar do mal aqui homem Opa! Opa! Pega ele no chão mesmo! Acho que sim, Léo. Fala que bebida esquece, mas aqui no jogo fala que bebida faz lembrar. Pera aí gente, deixa eu ver aqui. Tem que botar uns hits aqui, né? Disponível após aprender a pegada baixa. Ah, será que é aquele que eu tava querendo colocar antes? Pior, vou colocar aqui. Prontinho mesmo. Não esquece de esquecer de deixar o seu caminho. Opa! Olha aqui. Tem que lembrar alguma coisa pra vocês? Ó. Ó os maluqueiros vindo ali ó. Dá pra ver de longe né, velho? Opa! Por que? Vishal pelet o que? F motores vindo! E bem, muito,ơi tem um humor, né? Integrado tipo de chimpera, vaipatja já lá. Isso mesmo? E. É, eu não sei se fazer, o que ele é um batal Twistas aliós. Sim. Veterans, com esse balde de classe Goodbye Sangshot, tudo o requestivo. Tudo bem soDo. Entendi realmente isso? É forte para louco. É muito ruim. Você também, Shibata, você também... Se não, não se aponta, não vai ter um filho que se aponta. Ei! desperdiçou, desperdiçou, ou despedaçou, sei lá, eram todos chibata, talvez, o que isso tem a ver com você, você está no negócio, ah, é acusar, ah sim, que família, estou com o todo, família, família chibata na verdade, o que você está batendo em seus próprios caras, ah, é meio complicado, eles pularam em você por ter saído fora? Não, não exatamente, bom, você obviamente não é amigo dos chibatas, apenas o homem que eu, que eu preciso, pera, precisa de mim para quê? Você vai me ajudar a encontrar o chefe, Sasai-san, lembra, Sasai-chan, não, Sasai-san, eu desenho, epa, um, dois, nossa, fodeu, caralho, muito rápido, velho, ixi, vamos ter que fazer a coidinha, pô, mas o cara deve ser muito mais rápido que o saídinho, velho, ah, tem que mirar? Nossa, tem que chegar muito mais perto, né? Cara, que por essa? Oxi! E aí, caralho, nossa, mano, ligou um déjà vu ali foi embora, que por essa? E aí, mano, dá para fazer isso ai também, o cara cansou que usando o turvinho E aí, arrua, arrua Rarru é que filho da puta, mano E aí o xixi o cara não é possível e a droga já tá com o bagulho para quê que tem que pegar o caralho mano cara ligou turbinha ali de um jeito que porra ai mano quem diabos é você sou um cara procurando por resposta só é garoto eu preciso da sua ajuda tá bom tanto faz só me deixa pela folha droga essa merda é das grande o acri digo meu próprio clã atrás de mim agora enquanto a hora aí nenhum sinal dele nada difícil achar ele com esses bandidos chibata me perseguindo e o aqui ama san não pode ajudar nisso é um puta de um pesadelo cara aqui ama o aj está bem sim ele vai ficar bem a polícia está vigiando a Sky Finance por 24 horas o chibata não pode correr o risco de mexer com ele por enquanto os bota ó polícia na gíria aí da dos maloqueiros de hoje em dia né mei ó você tá bem cara parece que você vai vomitar estou bem enfim ainda bem que os policiais estão cuidando dele não espera quem diabos é a família sasai que você fica falando a família dirigida por hideki sasai somos um grupo ou era né um grupo de terceira camada que fez parte do tojo pelo menos era há 25 anos atrás não brinca assim como empreendimentos de canemora naquela época as famílias sasai e chibata eram rivais apesar de ambas serem do do de fúdio pera nossa família nossa aí chibata estavam visitando é visando subir e de classificação uma boa e velha luta de poder entre famílias rivais eu estava pronto para fazer o que fosse preciso qualquer coisa necessária para levar o meu patriarca para o topo do clã então eu concordei com o golpe golpe? assassinato deitei o Yoshiharu Ueno e o outro perna do Ueno Seiwa que estavam disputando com o tojo deitei eles na bala naquela hora de irame Ueno Seiwa espera você diz aquele golpe? você já ouviu falar dele? sim? fui eu espera um segundo aí tiozão esse não é o tiroteio onde um cara deitou 18 pessoas é você? não você é uma lenda viva não há nada de lendário em apontar a arma e puxar o gatilho tudo que eu me preocupava era em certificar que meu patriarca subiria nas classificações mas se eu tivesse que rodar mesmo que se eu tivesse que rodar nessa a surpresa é que minha hora nunca veio pelo menos não ainda espera se você tem se você é um e significa que você quer fugir da prisão sim espanhol que porra é essa fala abaixo com ele relaxa eu só quero saber a verdade vi com meus próprios olhos vi com os meus próprios olhos antes de eu ir para o caixão ou ver né não sei verdade sobre o que meu chefe realmente foi desapareceu e se meu irmão madima realmente me faqueou pelas costas então o que você me diz mas pode me ajudar? epa 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 vamos parar com isso aí rapaz ó ok é muita areia para o meu caminhão diga você é o lendário taiga saídinho mano nem a pau que eu vou te ajudar por que não? é cara eu sou um joão ninguém praticamente um maloqueiro é o que ele tava falando agora pouco lá eu tenho a minha própria família me seguindo se você está pedindo pra eu te ajudar isso é conversa de bêbado ó eu não esperava muito só preciso de uma ajuda de uma apresentação pra quem? alguém que saiba o que aconteceu em 85 alguém que sabe a verdade certo você disse que estava procurando pela história real alguma idéia? tem um cara que pode te ajudar que pode ajudar ele certeza tem a informação que você procura quem? um corretor de informações o melhor de todos um formante é? vamos sair daqui antes que os policiais venham e começam a fazer perguntas e quem sabe quando os idiotas do chibata irão aparecer novamente me siga tem um lugar que eu vou quando preciso me esconder tem um esconderijo sim vamos lá tem um negócio brilhando ali exatamente vamos por aqui vou ter que pegar lá senão vocês vão passar mal né eu tô ligado eu tô ligado eu lembro no 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 3 lá mano meu deus cara aqueles maluco tão do mesmo jeito até agora ali cara vou ter que ver que tá acho que não vai dar pra ver agora não peguei gente pronto cadê ele? ah caraca ergui o cara de vista muito rápido fica bem no final dos cordões estamos quase lá o bom está quase puxando o cara aqui uh puxa o Então né, esse cara fazendo um cooperzinho né, é isso, é uma longa história, mas digamos que os últimos inquilinos aqui se mudaram as pressas, então eu fiquei com esse espaço, muito sem teto por aí, esse é o território deles, nós somos ocupantes aqui embaixo, Verdade, precisamos amarrar pra aqui né, top. Ah sim, deixa eu me dizer o que sei sobre esse informante, são todos ouvidos, todas, dizem que ele fica de olho em tudo o que acontece em Camarucho. Do passado e do presente, eu não sei quem é o cara, ou como ele sabe das coisas, mas pelo menos, pelo que se fala nas ruas, não tem muita coisa que ele não sabe. Florista? Ó. Ahn, me pergunto o quanto disso é apenas boato, mas tô dizendo que eu vi, aparentemente ele paga os sintéticos pra coletar, pior que eu acho que é ele mesmo né, você pode ter muita sorte perguntando a ele sobre, o que? Sobre ele, o que? Não, acho que eu li totalmente errado. Eu quase esqueci, esqueci o que? As ruas estão praticamente cheias de policiais hoje, melhor se cuidar lá fora, tudo bem. Pô, ia falar que essa, esse pano, essa bandeira aí é da hora, mas vai que, sei lá mano, em algum lugar é símbolo taxista aí né velho. A hora parece um diferente né, pior que mano, achei, vocês viram no Twitter que eu fosse ter uma foto do, um tênis que eu vi cara, vendendo do lado de casa aqui mano, muito perto velho. Com o símbolo lá do, 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 do Mandi e tal, e pro Toque Revengers né, aí eu só postei a foto no Twitter velho, já veio os malucos xingando já velho, caralho, pior que eu postei só na zoeira velho, falei mano, vamo ver, vamo ver, vamo ver, não deu outra cara. Foi, foi, foi engraçado, foi, foi uma, foi uma pesquisa de campo tá vendo, foi, foi engraçado, foi engraçado, foi engraçado, ai ai, ali eu apaguei, era só pra, 24 horas só. Pegou, uou, caralho, tem uma galera muito emocionada mesmo nas redes sociais ai, ué caralho, que porra, que era um da folha, pelo que eu sei, ele paga o centavo pra comentar a informação, só melhor posso, pode perguntar pra ele, mas pra onde que eu vou? A pessoa que estava me falando o centavo deve saber algo sobre ele. Só perguntar pro centavo? Não entendi, pô. Deixa eu ver se está um informante lendário. Achei que era aqui mano, se o cara ia estar aqui, mas vai ter que ir lá pro subsolo do, da Millennial Tower? Ou lá no, no, no vaga do centavo lá? Quem lembra? Se o cara é centavo talvez eu deveria perguntar sobre o informante. Ah, tem que perguntar pro centavo então. Vem aqui Eu só postei assim, né Nossa, olha o que eu encontrei vendendo aqui do lado de casa Só isso Aí a foto Aí tem o cara pesquisando a gente falar merda E falando que é o símbolo bandido Como se eu não soubesse, né Beleza, talvez eu não soubesse Mas, mano, não falei nada Não falei nada, exatamente Nada Mano, sete pedras na mão já Foi engraçado, foi engraçado Conversamos depois, só me segue Bora Olhei aqui Eu sabia que ia dar merda, né Eu postei sabendo que ia dar merda, mas, caraca Foi muito mais rápido, muito mais entendo do que eu imaginei Cara, a internet é foda, né Hum, Trant Time Espera aí, velhote Onde você acha que tá me levando com tanta pressa É o mestre Ele vai morrer se não fizermos alguma coisa A galera deve ficar em choque, né Quando tiver, tipo assim, vai ver o Google Maps Tá cheio de símbolo De mandina no Google Maps lá, tá ligado? Pra caldo dos tempos É, mano Meu Deus, onde que eu tô, velho? Ele é bem velho e famoso ao redor dessas partes aqui Vinha cavando um buraco no esgoto a ano Mas cheio de papo Temos que nos apressar Aliás, na mesma loja tinha o energético do Toque Revenge Com o Andy também, tá ligado? Mas aí eu não postei a foto Um bueiro? Você tem certeza disso? É o caminho mais rápido Só me segue Mais fácil falar do que fazer, velho Como que eu vou passar por esse bueiro? Eu tenho um ferramenta especial Que abre tampas de bueiro Mas você é maior do que um búfalo Então provavelmente nem precisa disso Enfim Temos que ir logo Por ali Chega de conversa fiada, velhote Está na hora de nos contar a verdade Nós gostamos de ser... Não gostamos de ser rudes com velhos Então não... Então nos faça um favor Comece a conversar Eu não posso deixar vocês ir mais longe Todos esses anos de trabalho árduo Teriam sido em vão Sabemos que está escondendo toneladas De tesoura enterrada aí atrás É por isso que você tem cavado assim Desde a idade da pedra Ô louco Os caras sonham de azar, velho Não há nenhum tesouro enterrado Agora saiam daqui Não é justo Se você usar todo esse dinheiro Para si mesmo Por que não compartilha o saque, vovô? Os caras estão achando que é coisa de piratas aí? Vamos, isso está demorando muito Você não vai sair daí Então... Teremos que te obrigar Nós vamos matar o mestre Você parece um cara muito forte Por favor, livre-se desses vândalos E salve o mestre Ai, ai, ai Ah, vamos ajudar, né? Ai, ai Bom, vamos lá Sério? Obrigado, senhor Escuta, vovô Nos diga o que queremos saber Ou não É para... Como é? Ou não é para o asilo que você vai Entendeu? Ah, tá Espera aí Espera aí Tá, vai Estão tirando Vocês estão tirando onda Das pessoas de terceira idade? Vocês não deveriam cuidar dos idosos? Ô, louco, mano Fiquei até mal agora, velho Verdade Tem que cuidar dos mais velhos, né, gente? Quem é você? Você é um dos amigos Sentado desse cara? Não importa Dá um tempo Os jovens de hoje em dia Não sabem quando ouvir Ó Chega de papo Vou jogar Seus Seus Dois corpos Geriátricos Na forra do esgoto Ah, né? Ei, gente Tem que cuidar dos idosos, pô Esse aqui é muito grave Queria dar um ataque Que ritmo no chão aqui Agora vai Ó, velho Só torcendo ali, ó Passar a mão do cara, velho Quem é esse maluco? Algum tipo de monstro Algo assim? É o Taiga, né, mano? Ah, essa não é a última vez Que você ouviu falar de nós, gulhote Fui Maluqueira Você foi de grande ajuda Enfim Qual é o seu nome mesmo? Sai, Dima O pessoal me chama de Kim Chan E esse aqui é o mestre Eu não cheguei aqui Com esse apelido Mas me chame do que você quiser Então por que aqueles maluqueiros Estavam atrás de você mesmo? Estão aqui procurando uma coisa Algo importante Mas então Aqueles falos da lei Apareceram Esbanjando besteiras Sobre tesouro Enterraram Coisa assim Algo importante? Sim Não tenho certeza Do que exatamente é isso Meu pai só me falou Sobre isso Em seu leito de morte Diz que enterrou Algo importante Por baixo das ruas De Kamuro Tchou Entendi Ele me disse A localização geral Mas Temos mais esgoto E novos shoppings Enterrando E surgindo todos os dias Torna as coisas Mais difíceis de encontrar Então você quer dizer Que ele enterrou O que quer que seja Antes de tudo isso Ser construído? Exatamente Acho que foi durante a guerra Nossa Faz tempo Quantos anos Você esteve cavando? Bom Eu vi do meu pai Quando eu tinha uns 50 Então acho que uns 25 Caralho Ai mano Mestre Essa cara é muito forte Que tal pedir pra ele Ajudar você a cavar? Mano O cara vai derrubar A cidade Meu Deus do céu É por Por que eu faria isso? Você anda dizendo Que Suas costas doem Certo? E você não está Ficando mais jovem Festa matraca Eu ainda tenho espírito Não precisa ser tão teimoso Faijima Você pode ajudar o mestre a cavar? Cara 25 anos Aí vai achar agora Do nada Os dois desperdiçaram 25 anos da vitória Você realmente está cavando Esse buraco aí Por 25 anos? Praticamente Você está indo bem? Eu vou ajudar Sempre que tiver tempo Sério? Garoto Você não Garoto Faijima Deve ter Quantos anos já? O bicho está Véi Também Você não está Você nem está envolvido Porque Pode não ter nada Para ti também Não é isso Karma Além disso Não tinha feito Um bom treino Desde chegar Em Kamuruchon Não se preocupe com isso Perfeito Você pode encontrar O que está procurando Antes de falecer Mestre Você não vai parar De falar Sobre Eu morrendo? Nossa Paijima Não é Posso falar Muito Mas Não posso parar O fluxo do tempo Que? Sinceramente Este relógio Ficaria muito feliz Se você Me der uma mão Mesmo que seja Só por um Um pouco Eu viria Ajudar quando puder Hum Ovinho Não foi obrigatório Não é uma grande recompensa Eu acho Mas você sabe Sobre revelações? Ué Opa Pera Aí mudou um pouco Revelações permite Que você aprenda Novas técnicas Observando vários eventos Pela cidade Posso descobrir Algo novo Sim Capturar Aqueles momentos Decisivos Em forma Material Eu não tenho uma câmera Nunca fui muito bom Com máquinas mesmo Cara Que viagem Nem eu Não poderia comprar Por isso que eu tenho Essas belezuras Um martelo E um cinzel Vou te dar Uma boa madeira De esculpir também Use esse martelo E cinzel Para esculpir Os eventos Que você vê Nossa Que Sério Pergunte Alguém Tchan Sobre o que está Acontecendo Acima do solo Ele deve ter Boas informações Acho Que entendi Vou tentar Caralho Que viagem Que viagem Bom Parece que eu Resolvi as coisas Por aqui Hora de investigar Aquele lendário Informante Não era Para procurar Aqui o informante Não serviu de nada Cara É O cara é rústico Mas vai esculpir O momento Tá bom Eu tenho que perguntar Para ele Aqui Pelo lote Do parque central De Camacho Ouvi criança Falar sobre Assassino Profissional Pela área Lote do parque central Cara Essa parte aqui Subterrânea É a parte Que vai ter Lá no set É o cara Que vende a arma Mas tá colocando Algo mesmo Pede Ponto Não Nós só levamos Pontos especiais Que você usa Aqui no metrô Se você quiser Saber mais sobre eles Vá perguntar O cara Do topo Das escadas Aí tinha uns Caras com uns Minigame Aqui Né As paradas Assim Ai O lugar Que bom Já era grande Sai Por aqui Porra Eu achei que era Só vazar daqui Tá Vamos procurar Então Carai Homem manhoso Ei amigão Eu não vejo Muitos Muitos caras Como você Em um lugar Como ele Deixa eu me adiar Você está procurando Com Preocupado com A lenta deterioração Do seu ambiente Natural Então você vem Até mim O especialista Em todas as coisas Gramadas E verdes Tá Na verdade Eu Relaxa grandão Eu não morbo Mas eu vou deixar Uma bomba De conhecimento Com você Tá Quando O quanto de lixa Coletar em camontil Por ano 22 mil toneladas 60 toneladas Por dia Isso é equivalente Duas baleias de barco Todo dia Esse é encontrar um lixo Espalhado pela cidade Que ninguém se importa Em pegar É bastante Então eu dediquei Minha vida A tornar essa cidade Mais limpa possível Isso E? Isso tem a ver comigo Ah sim Por aqui Os bichos De máquina verdinha Não importa O quão alto Esse lixo se acumula Sempre estarei lá Para levá-lo embora Porra Teve Teve né Umas brincadeiras Assim no set Lá também De limpar Ano Isso O lixo Tem um valor especial Aqui no seu solo O que você quer dizer? Você me ouviu Aqui embaixo O lixo faz o mundo girar Arra o seu dinheiro E me traga um lixo Vou avaliar Qualquer pedaço De lixo Que você me der E dar Você um número Apropriado de pontos Os pontos São como o nosso dinheiro Ah Para usar ali Eco pontos Ai cara Aí sim Com pontos Você pode comprar Todos os tipos De coisas Itens Beleza Aí tenha em mente Que qualquer lixo Que você tenha É inútil Até que eu coloque Minhas mãos nele Não esquenta Eu não vou pegar De você Nem nada Mais uma coisa Só porque tu pega Um pedaço de lixo Não serve aquele Esse foi para sempre Alguém vai jogar O lixo de novo No mesmo lugar E você esperar um tempo Enfim Por que você não comece Com aquela pequena coisa Ali Apenas traga para mim Oxi Foi ela top Né Apenas traga para mim ai ai um monte de coisa aqui uma boneca estranha tenho certeza que você sabe para que serve alguém sabe ai gente meu nome é como assim boneca para brincar parece que está murcha ai 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 meu deus toda camada já esteve aflita nos ultimos dias como se algo ruim fosse acontecer acho que não sabe sobre o lendário bicho ai ai vei hum 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 beleza contando a história do Akiyama legal ah o florista o nome dele sim assim que se os clientes chamam hum hum acho que ninguém sabe realmente com todos esses locais hum 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 e hum hum eu fui hum hum Foda né, foi exatamente o que eu pensei né, poder voltar lá, mas ah, ele pode ter uma saída aqui, mas ele falou lá, eu falei, não, vai voltar por lá mesmo Vou comprar a boneca Vou dar de presente para alguém legal Minhal de arroz, sopado, sopa, um monte de coisa, sopa, soa tenebroso, mas é bem gostoso, carne misteriosa, cara Digamos que é uma proteína animal, se é isso que você quer, vai fundo Sobra de 5 estrelas, caralho Não tem não hein, não parece muito confiável não essas coisas aí, eu encreto Tá cheio de lixo aqui, do lado do carro, por que que não pega, velho? Carne suspeita Tá, beleza, parque eu tô ligado, parque eu tô ligado O parque O florista tá no parque em qual jogo mesmo? Tem quando ele sai do parque, aí ele vai para o outro, acho que era no zero Pela 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 Também Pela Plaza Pela 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 E Pela Pela do nada, para bater na rua, não sei, não sai na rua, mas é assim, mas geralmente são ninjas, igual do Naruto. Vai correr com as bolsinhas para trás assim, quer te bater, quer treinamento. Você não vai me deixar, olha o Tsunoda, vai poder mais pilotar, tem um velho aqui, vem aqui velho. Os caras me deixam agarrar mais. o cara que é um cara grandão aqui né e olha aí a pesada nele Porque eu tô ficando rapaz né Caralho, velho. É de falar, viu? Toma. Caralho, o David Jones, mano. Nossa, ele fez a cara igualzinha, mano. Nossa, foi da inspiração? Tch. Tch. Olha lá, ó. Caralho. Caralho, o Wesker invadiu meu banheiro, velho. De volta está casado, eu tenho que descobrir como fazer aquele agente de formação... Tá. Como faz isso? Ah, não. Vou ter que sair perguntando, cara. Velho oi. Agora é foda, né? Todo mundo sai dos hormônios. Não, 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 não. Hum, 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 hum. Cara, e aí? Não vai ter informação que eu preciso ou não? Bom, mas é com os mendigos, né? Bom, mas é com os mendigos, né? que eu vou ter não. Que lixo cilindro, hum, hum. Eu acho que sei que tipo de lixo é isso. Já não. Será que os corvos não sabem, né? O pior que não tem... Nossa, é essa galera toda aqui, velho. Cadê os mendigos, velho? Olha, dá janta? Eu acho que é pra perguntar pros mendigos, mas eu não tenho certeza, né? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Outro? Ih. Pode, hein? E agora? Já que não volta a destacar, é melhor obter informações sobre esse informante. Já que nem falam nada, né, cara? É pra voltar pro subterrâneo, né? Já é perto. Vou ali na frente, pelo menos na parte ali. Tem um parquinho. Ciclagem, né, gente? Importante. Tá, gente, velho. Azul é missão mesmo, né? Porra, não dá fala com ninguém aqui, porra. Me fudeu, gente. O cara tá cagando lá ainda, velho. Mas o que são dicas, missões, é só quando... Ih, entendi, né? Dicas? Caralho, ô caralho. Ah, nossa, não entra mais. Tchê. Sério, velho. Ih. Ah, deveria ser incrível, realmente valiosa. Não consigo parar de olhar pra ela, não, não, não. Você pode dar... Ah, tá, a dica do jogo. Achei que era a missão, velho. Pode dar as unhas, objetos com valor. Ué, Zaza, já, velho? E aí, jogou lá o novo Zelda? Tá de boa a legenda? Tá boa? Tá boa? Mano, onde que eu acho a informação, cara? Eu não faço nem ideia, velho. Fudeu pra caramba. A legenda tá top mesmo? Caralho, agora, hein? Dá problema de ir direto pro... Pro Tears lá, em vez de jogar o Breath? Tá, beleza. Fudeu. Eu não sei onde é. Alguém sabe, mano? Ô, Mey. Onde quer que eu tenho que pegar essas informações, cara? Tipo, de missão é uma merda, cara. Tem um jogo que fala, tem que ir. Não pega na minha mãozinha e me leva lá, velho. Tô muito mal acostumado. É, eu tenho que procurar aqui, né? Lá na esquerda do mapa, perto do beisebol. Pera, o beisebol ficava aqui no meio, né? Beisebol, né? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Sei lá. Não, aqui é a praça do Teatro. Sei lá, o beisebol ficava numa das ruas aqui, perto, né? Lá na esquerda do mapa. Pra cá? Lembra que tinha um negócio de beisebol perto... Indo pro... Acho que eu tô ligado onde é. Não, o beisebol... Não, era tipo uma subidinha assim, né? Perto da interrogação. Caralho, lá longe. Tá, beleza. Tá, beleza. Vamos chegando aqui... Acho que eu já passei do bagulho, né? Que eu acho que o gofo não foi, né? O gofo não, do... Mas não era um sarro, né? Era uma decidinha, né? Passei. Tá, eu lembro que o bagulho do... Era tipo uma decidinha. Não é aqui também, não. Caralho, é. Ih, aqui, ó. Acho que é aqui, né? Não, pera. Acho que é da outra rua. É nessa aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, mas o que que tem aqui? É dentro do gofo ou não? Foi maluco aqui, deixa eu ver. O final do beisebol, né, mano? É fora? Ué, coelho. Não, pera. Não sei se eu vi algum cara do lado de fora com seta verde. É que o cara ali ia dar informação sobre o bagulho do beisebol, né? Cara, do lado de fora com... É? Chapéu de trabalhador de construção. Caralho, ninguém tem assim, né? Será que tá mais pra cima? Será que na esquina de baixo não é possível? Tá, realmente não tem ninguém aqui. Tá. Vou ver na outra esquina, tá. Ah, como que eu queria um botão pra correr pra caralho. Será que não tem mod não, velho? Tô vendo ninguém com o ícone... Ah, do outro lado ali. Aqui, ó. Surumi! Então, aqui ele era o florista de sai. Aqui, velho. Aqui, hein. Eu só tava testando vocês, pô. O que você acabou de dizer sobre o florista? Nada, nada, nada dica de nada, ó. Eu sei o que eu vi. Me dá um tempo, por favor, ó. Andar com a língua nos lembra poderia me custar a língua de um cara ou a vida dele. Relaxa, não sou cagueta. Bem, então... Vou te contar meu segredo. Você promete não contar pra ninguém? Ah, prometo. Parque das crianças foi quando eu descobri. Descobri o quê? Estrito subterrâneo de prazer. Aí só... Aí só deixa entrar os podres de rico. Mesmo assim, só ele tem selecionado. Tá atirando o cochilo dentro do bueiro. Caralho, ele viu o florista, velho. Eu procurei quando joguei e não achei o modo de correr. Caralho, não é só eu que pensei nisso, tá? Precisava de um modo de correr, né, velho? Pelo amor de Deus, cara. Vamos com os caras que exploram o bagulho aqui. Tem cooperzinho no lixo. Ô, mano, vai logo, velho. Bom que os caras não estão me contando o mundo de merda. Eu deveria dar uma olhada nesse bueiro no parque das crianças. Mas agora ficou o ícone lá no mapa, gente. Agora tá tranquilo. Vambora. Cara, eu vou ter que ver isso aqui, mano. Você vê que você era uma causa perdida. Eu tô falando de dinheiro vivo aqui. Você não me tem utilidade sem isso. Caralho. O que você pensa que tá fazendo? Não é preciso ser um gênio pra descobrir que vocês dois são o Iakusa. Continue andando, palhaço. Isso não é da sua conta. Agora é da minha conta, sim. Você tem um montão de gente aqui te olhando. E nenhuma delas quer te ver surrando esse cara. Agradeço pelo que você tá tentando fazer, senhor. Mas fique fora disso, por favor. Isso realmente não tem nada a ver com você. Eu mereço tudo o que estou recebendo. Esse cara não pode tá fornecendo. Bom, sinto muito, Kataguiri. Eu te dou o dinheiro assim que eu consegui. Mas por favor, tenha piedade. Você tinha que ter estragado a diversão, né? Putz, Iri. Você ainda nos deve meio milhão em tributos. Se você não pagar depressa, você vai pagar com o seu mindinho. Tá de boa, né? Não importa. Apenas é um Iakusa cuidando de um colega de trabalho. Ó, uau. Você devia ter sido bem famoso. Se você não quer que eu saiba seu nome. Olha, só esquece isso aí. Agora me diz por que aquele cara maluco tá te batendo. É, é que tá vendendo dinheiro. Me constrejou, sabe? O Kataguiri-san e eu pertencemos a uma família no escritório. Lá no beco tem kite. Eu pedi por mais tempo pra conseguir o dinheiro de tributo da família. Mas acho que ele entendeu mal. Kataguiri-san, claramente você tá nesse ano há mais anos que ele. Sem mencionar que você tem muito mais classe. Como que um cara daqueles se tornou seu chefe? Eu sou mais velho sim. Eu passei pelo menos uma década a mais que ele na família. Mas Kataguiri-san é o queridinho do patriarca. Ele? Não me diga. Não me surpreende. Kataguiri-san é o que mais arrecada dinheiro pra família. Ah, esses acusam de hoje só estão atrás de dinheiro. Bem-vindo ao século XXI, amigo. O crime organizado não passa de um jogo de xadrez. O prêmio para o ganhador é dinheiro. Os briguantes da velha guarda não tem lugar nessas coisas intelectuais. A gente só acaba virando um peso pra nossas famílias. Eu não creio nisso. Nem por um segundo. Por que se eu não desce o cacete naquele cara um pouquinho? Ele vai mudar de tom. Nem pensar. A Kataguiri-san ajudou a minha família a crescer quase exponencialmente. Além disso, ele é meu superior. Independente de qual chegou lá. Não há como lutar contra isso. Não dá pra discordar disso. Foi mal aí por ter me intrometido nas suas ações de família. Tá tudo bem. É sério. Eu agradeço a preocupação. Agora, me dá licença. Preciso arranjar uma grana. E rápido. Passar bem. Aí, a gente achando os velhos. Ajudando, né? Os velhos. Vai dar uma passada lá por aqui, velho. Lá em crente, tá vendo? E aí, galera. Eu preciso descer naquele bueiro. Você está no meu caminho. Ai, ai, ai. Dá uns caras achando que ele morra ali, velho. Não deixava você passar, velho. Será que pagar um pedágio pra entrar nesse buraco? E se eu não fizer isso? Então vamos te moer na porrada. Caralho, bigodinho do cara. Tá, vamos lá. Vamos para a porrada, então. E aí, membros de gangue. Parece boy band, mano. Aí, caralho, velho. Ainda tomei uma bica. Tá uma lixa. Ai. Não acredito. Levanta rápido, pô. Ui. Rapaz, raspa a bola. Top ali, hein? Ó, ficou até sujo, né? Caralho. Pauzão gostoso aqui na galera, ó. Ai, que porra, esse que ele fica assim, mano? Caralho, tem algum que o cara acerta aí, fica com algum zoio e cai, velho. Olha isso, que irritante, mano. Pelo amor de Deus, é uma garrafa, velho. E nem quebra esse lixo. Não, pelo amor de Deus, olha isso. Chega perto de mim não, com essa merda, seu bosta. Já falei pra não chegar perto de mim, com esse lixo. Ah, seu bosta. Boa. Pronto. Tome daqui, seus filhada-pulco. Oba, lixo. Imagina ficar carregando esses lixos por aí, né? A gema pode entrar no bueiro, ele pode acessar as rotas subterrânicas através dos bueiros. Caralho. Aqui, vem lá. A cação de tesouro também, você não pode simplesmente olhar para o tesouro como se fosse melhor do que ele. Isso simplesmente não está certo. Você que é apenas se concentrado, seja o tesouro. Quando você se torna um tesouro, você vira o Kiko, ó. Você pode ouvi-lo falando com você, susvando coisas boas no seu ouvido. Durante a aventura, você pode entrar no modo primeira pessoa que ainda não é. Depois de entrar neste modo, você vai entrar no lugar do personagem principal. E você pode até descobrir algo novo que você não viu antes. Sempre que você chegar a um local perto do seu interesse. Olha, ó. Gatinho, velho. Será que é o Robson-chan, velho? O negócio é azul, velho. Oide, oide, oide. Acontece nada aqui? Voltando de volta aqui, né? Que medo isso aqui, ó. É que porra de lugar isso, ó. Ah, você veio? Ah, já sabe. Ah, como é que isso aí, ó. Estava te esperando, Taiga, Saejima. Ou Saejima, Taiga. Brabo, né? Quando você estava procurando por mim, eu já estava de olho em você. Então, você queria me perguntar alguma coisa? Sim. Florista. As pessoas falam que você é tipo um agente de informações. É isso que faz. Sou um traficante. A droga que venda é... Informação. Informações sobre tudo o que acontece em Kamurocho. Eventualmente, chega aos meus ouvidos. De uma forma ou de outra. Eu tenho uma rede de informações ao meu dispor. Basicamente, seguranças e cirurgias em toda a cidade. Tenho olhos em todos os cantos e esconderijo. Hora de algumas respostas. Então, qual é o negócio com esse tal de purgatório? Aquela área de entretenimento que você viu na entrada? Meio difícil de ignorar. Bem, eu construí anos atrás. O que você vê, eu criei. Os ricos e famosos de Kamurocho vêm aqui de todos os lugares para provar os prazeres que eles não conseguem na superfície. Atendemos a todos os gostos. Não importa o quão decadente. A poça, o sexo. Coisas dessa natureza. Até quem joga gacha. Normalmente, clientes em potencial são cuidadosamente examinados antes de eu deixá-los entrar. Embora eu tenha feito uma exceção de seu caso. Mas esses prazeres vão exigir de você. Apenas tenha cuidado para o lugar não te sugar. Não se esqueça. Você é um homem em uma missão. Você está aqui, senhor. Aqui algo que você quer saber. Algo que só eu posso descobrir pra você. Estou procurando por Hideki Sasai. Patriarca da família Sasai? Ou ao menos ele era em 1985. Sabe onde ele está? Eu sei. Mas minhas informações não saem barato. Diga o seu preço. Digamos, 10 milhões de reais. Porra? Você está brincando? Eu não tenho esse tanto de dinheiro. Mas você já sabia disso, não sabia? É claro. Eu não seria um grande informante se eu não soubesse. Mas você tem outra opção. Tem algo que você pode fazer por mim em vez de... É sempre esse papo, né? Entendeu? Mas faz um negocinho pra mim aqui que fica tudo certo. Siga-me. Papado. Onde o lugar é esse? Coliseu subterrâneo. Apenas membros VIP são permitidos para assistir as lutas aqui. Eu acho que você não está me convidando para assistir. Exatamente. Eu quero que você entre na exibição de mata-mata que eu estou dirigindo. Mata-mata? Isso mesmo. Mata-mata de boa fé. Não como aquela porcaria falsa que mostra na TV. Dois lutadores entram no ringue. Apenas um sai vivo. Não vou forçá-lo contra a sua vontade. Mas você não pode pagar. Esta é a única opção. Obter essas informações sobre o seu antigo chefe. Tá, né? Tem apenas uma... Uma guerra. Armas e remédios são estritamente proibidos durante a luta. Agora, eu sugiro que você vá se preparar. Venha me ver quando eu estiver pronto. Ih, rapaz. Será que eu estou pronto? Acho que eu não estou pronto. Teria que ocupar mais. Ó. O que vocês acham, gente? Não tem nem ponto aqui para gastar, velho. Vou tomar um pauzito. Espera aí, gente. Bom. Vamos lá, gente. Vou tentar, né? Estou falido. Quer ter que pagar? Vou tomar uma sorrinha. Ah, vamos lá, né? Nossa, ficou alguma coisa no meu dente, mano. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? PUSH! Saiu do futebol e foi no Tafoque, exatamente diferente. PUSH! Agora é o BONG! PUSH! 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 Halo Zazawa! O KAYAKY S luxury! É isso aí! É isso aí! Devemos lutar! É isso aí! Vão lutar! Apenas! 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 Não é mais uma pessoa que está ali! Apenas! Se fosse o Saito, eu tinha que matar mesmo. O cara já mandou 18 para a vala, né? Mais um. Caralho, vai matar a sangue de seco, né? Caralho, o Conan japonês aí, ó. Caralho, o Conan japonês! Ah, olha. Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o rei? Você? Você? Vocês... Diga-se, diga-se... Mas não é? Você tem alguém que me matou? É você? Diga-se! Diga-se... Eles têm que matar a pessoa... Eles têm que matar a pessoa! Você é muito ruim, não é? 25年前 no aru-hi-kara Oroon, mai-nichi,必ず, e-m-me-o-mir 18-in-corro-sta-hi-no-i-me Na-gut-ta-yats-no-ho-no-can-so-ku O-ne-ga-qu-da-ke-ru-sün-kan-no-oto-hi-me Sinde-i-t-a-yats-no-ka-o O-ne-u-n-ga-qu-do-ko-ma-ka-ni-u-me-ni-te-ru Sinde-i-n-gen-no-ka-zok-ni-moussi-wake-n-ai-do-ka- Sondana-wa-t-o-ze-om-o-o-u Se-kedo-na Se-kedo-na Sondana-mo-n-chan-ne-i- Se-kedo-o-so-kill ya Base-ra-hi-no-chan- Ö-koro should-an male-a-r-__-i-na It's a tapo-rob-priem-ья-r-ein-ne- Gi-rei-i-chi-mai-ni-chi,Todaro-妹-se-na-aka-n-ne- Forse-kedo-ara-I-i-ci-can-na-j-i-c leftover- computing, risking, sibber-the-cruset- subs drawer Ce-kedo-for that Eu saio. Fazendo barulho, não sei nem se vazou o áudio Ai, cara Mas eu pensei, ah, pô, essa parte do Eu achei que ia ter Algumas lutas, não achei que era só uma Mas é isso, gente Tá bom, né Tá bom, né Aí eu fechar lá e a galera vai ficar mandando isso aí Pra mim agora É isso aí, gente, top, hein, mano Pô, tá da hora demais Isso aí, Dima, cara, gostei Like